Não Devo Desistir Quando as lutas me quiserem afligir, não devo desistir Quando o sofrimento parece não ter fim, não devo desistir Pois eu sei Jesus está perto de mim Não Devo Desistir Mesmo que tudo pareça estar perdido, não posso desistir Pois Jesus é o meu melhor amigo Sempre está comigo, me ajudando a prosseguir Não Devo Desistir Em meio a tribulações tenho que prosseguir Pois nada está perdido e a luta está chegando ao fim Jesus já decretou vitória pra mim Eu sei que nada poderá impedir Eu não posso parar Em meio a todos os perigos, Deus comigo está E com Jesus Cristo eu sei que a vitória é certa Ele tem poder sobre céu, terra e mar E operando Deus que impedirá Não Devo Desistir Não devo desistir Mesmo que tudo pareça estar perdido Não posso desistir Pois Jesus é o meu melhor amigo Sempre está comigo Me ajudando a prosseguir Não devo desistir Em meio a tripulações tenho que prosseguir Pois nada está perdido e a luta está chegando ao fim Jesus já decretou vitória pra mim Eu sei que nada poderá impedir Eu não posso parar Em meio todos os perigos Deus comigo está E com Jesus Cristo eu sei que a vitória é certa Ele tem poder sobre céu, terra e mar Ele tem poder sobre céu, terra e mar E operando Deus que impedirá Eu não posso parar Eu não posso parar Em meio todos os perigos Deus comigo está E com Jesus Cristo eu sei que a vitória é certa Ele tem poder sobre céu, terra e mar E operando Deus que impedirá E operando Deus que impedirá E operando Deus que impedirá Ah, ah, ah